Por um acaso você percebeu que ultimamente quase todos os meus vídeos tem pelo menos uma pauta trazendo aumentos de preços? Pois é, uma hora é dólar alto, outra hora é pandemia, falta de insumos, enfim, o fato é que até mesmo os carros usados estão, digamos assim, mais valorizados. E o pior de tudo é que os modelos que até o ano passado estavam custando ali na faixa dos 100, 103 mil reais, estão até 20 mil reais mais caros. E é justamente sobre esses casos que a gente vai falar no vídeo de hoje, mas segura aí que é depois da vinheta. E vamos com o nosso primeiro modelo aqui da lista, Volkswagen Virtus GTS. Ah, só lembrando aqui que esse vídeo é uma adaptação da matéria da revista 4 rodas, cujo link está aqui embaixo na descrição. Bom, lançado bem lá no comecinho do ano passado, a versão esportiva GTS para o Virtus chegava ao nosso mercado custando a partir dos 104.940. E praticamente repetia a mesma receita do hatchback, motor 1.4 TSI de 150 Pocotos, 25,5 kgfm de torque e transmissão automática de 6 velocidades. E já na época do lançamento, seu preço foi bastante discutido, mas ninguém esperava o que vinha pela frente. Veio a pandemia, o tempo passou e agora, há exatos 12 meses após o seu lançamento, o preço inicial do esportivo está tabelado a partir dos 118.790. Mas se vier com pintura metálica, o valor sobe lá para R$ 120.375, pois é, um acréscimo de mais de R$ 15.000 em menos de 365 dias. A Honda apresentava a linha 2020 do sedã Civic, lá no finalzinho de 2019. E entre as versões e tal, o intermediário EX 2.0 CVT trazia preço inicial de R$ 107.600. E é bem verdade que naquela ocasião as vendas do modelo estavam bem acima do que está hoje em dia. E nada se falava sobre o fim do veterano no mercado nacional. Eis então que a marca apresenta a linha 2021 do sedã com a versão EX 2.0 CVT, agora tabelada a R$ 120.400, uma diferença de quase R$ 13.000. E o pior de tudo é que com os mesmos R$ 107.600, lá no comecinho de 2020 que você comprava o EX, hoje não dá nem para comprar a versão LX de entrada, tabelada em R$ 109.300, que lá no começo de 2020 custava R$ 97.900. E não tem como falar do Honda Civic sem falar do Toyota Corolla, um dos modelos que mais sofreram com os aumentos em 2020. Pois é, também lançado lá no final de 2019, você ainda conseguia sair da concessionária de Toyota Corolla com menos de R$ 100.000. Na verdade eram precisos R$ 99.990 para levar a versão GLE de entrada para casa, 20,8% a menos do que é hoje em dia. Sendo assim, a mesma versão GLE não sai por menos de R$ 120.790. Tudo bem que ele perdeu a central multimídia com aquele aspecto de TV tubo e ganhou mais alguns detalhes, mas quase R$ 20.000 a mais em pouco mais de 12 meses. O pior mesmo foi o que aconteceu com o Altis Híbrido Premium, o modelo pulou do de R$ 124.990 para R$ 158.890. Nem preciso falar mais nada, né? Lançado no mercado em março de 2020, o Chevrolet Tracker fez a sua estreia bem em meio à pandemia. E na ocasião a versão topo de linha Premier 1.2 Turbo era sua por R$ 116.490. Só que poucos meses após o seu lançamento, a marca promoveu mudanças em toda a gama do modelo. E com isso, versões acabaram sendo extintas. Dessa forma, para levar a mesma Premier 1.2 Turbo para a sua casa hoje em dia, são necessários R$ 126.830. E se há 11 meses atrás você comprava a topo de linha com um pouco mais de R$ 116.000, com o mesmo valor atualmente você não sai nem com a Premier 1.0 Turbo, tabelada atualmente nos R$ 118.580. Lembrando que tudo isso em menos de um ano. Continuamos então com o nosso circo de horror, quer dizer, com o nosso vídeo de hoje, com mais um Volkswagen, o T-Cross, que viveu bons momentos em 2021. Chegou até a liderança do nosso mercado. E aqui nós vemos que quem faz esses pequenos reajustes de R$ 1.000 e R$ 1.000 deveria ir para... Bom, deixa para lá. Naquele primeiro semestre de 2020, com R$ 107.890, você conseguia ter um T-Cross Comfortline 1.0 TSI na sua garagem. Só que hoje em dia você usa esse mesmo valor para... sei lá, dar de entrada. Porque por menos de R$ 121.090, não tem como levar ele para casa não. E o mais engraçado de tudo isso é que parece que eu estou falando de coisas de 5 ou 8 anos atrás. E não apenas de 6 meses. Pois é, imagine só como é que estará no final desse ano de 2021. Voltamos então lá para o comecinho de 2020. Época em que por R$ 100.990, você comprava um Citroën C4 Cactus Shiny Pack 1.6 THP. Bom carro, motor turbo flex de 173 alazões, bem equipado. Só que hoje em dia ele está a R$ 22.000 mais caro. Pois é, R$ 122.990. Continua sendo uma boa opção? Com toda a certeza. Mas cerca de 11, 12 meses atrás, ele valia R$ 20.000 a menos. Pense nisso. Sem sombra de dúvidas, o Fiat Tour é um grande sucesso da marca aqui no Brasil. A versão Freedom, equipada por sua vez com o ultrapassado 1.8 automático, teve um acréscimo de 11% desde a tabela do começo de 2020. Com isso, ele pulou dos R$ 112.490 para R$ 124.990. Aumento que será ainda maior com a chegada no motor 1.3 turbo flex na metade desse ano. Eu estimo aí que pelo menos uns R$ 130.000 ele vai virar, hein? Também equipado com o mesmo motor ultrapassado 1.8, o Jeep Renegade Limited ganhou o teto panorâmico em sua linha 2021, o que fez o seu preço pular dos R$ 113.990 para R$ 119.990 em julho passado. Bom, ficou mais caro, mas tudo bem, né? Ganhou um teto panorâmico. Mas de seis meses para cá, a mesma versão não sai por menos de R$ 127.290. Assim do nada, R$ 7.300 mais caro. Será que o modelo fechará o ano com o mesmo preço? Ah, eu duvido muito. E você? Comenta aqui embaixo a sua opinião. É claro que não poderia faltar um chinês aqui na nossa lista. O escolhido da vez foi o Kaoa Chery Tiggo 7, modelo que ganhou o visual atualizado lá no começo de 2020, já como linha 2021. E fez a sua estreia a R$ 117.990. As mudanças foram bem leves, é verdade. Ganhou ali as molduras dos faróis neblina no para-choque, nova central multimídia de 9 polegadas, novas molduras nas caixas de rodas, enfim, coisas desse tipo. Só que assim o modelo permaneceu até agora, 2021. Só que a gente não pode dizer o mesmo do seu preço, que do nada subiu para R$ 128.940. Uma diferença de quase R$ 11.000 a mais em menos de 12 meses. Por fim, nós temos o pequeno Suzuki Jimny Sierra 4U, modelo que estreou no Brasil lá no finalzinho de 2019, custando R$ 103.990. O que, na verdade, já era considerado bem caro, né? Imagina agora que ele não sai por menos de R$ 128.990. Mas se isso aí não for caro para você, tenta dar R$ 148.990 pela versão topo de linha com transmissão automática. Encararia ou deixaria passar? Fala a verdade aqui nos comentários, hein? Não vale mentir. E aí, curtiu? Então deixa seu like aqui embaixo, esmaga o dedão, faz o que você quiser. Mas não sai desse vídeo, é claro, sem deixar o teu gostei. Lembrando também que se você ainda não for inscrito aqui do canal, se inscreva para ficar sempre atento às novidades que vivem surgindo mundo afora. Não são poucas, hein? E de quebra me siga lá no meu Instagram, porque eu também vivo postando umas coisas bem legais sobre o mundo automotivo, coisas flagras e tal. Agora fico com esses outros vídeos clicáveis aqui do finalzinho. E nos vemos em breve para mais um conteúdo inédito aqui no canal. Valeu, galera. Um grande abraço. Uma ótima segunda-feira aí para todo mundo. Um ótimo feriado, se você está de férias, se você está folgando nesse dia. Um ótimo início de semana. Um grande abraço e até a próxima.